No primeiro episódio de Mr. Meat, um detetive vai até a empresa de carnes em busca de informação sobre o paradeiro de Amélia Clark. Uma garota que havia desaparecido pouco tempo depois de ter aceitado um trabalho na companhia Mr. Meat. O que ele encontra é um ambiente macabro e bizarro, controlado por um açougueiro psicopata que não parecia estar disposto a deixar o detetive sair dali com vida. Mas no final, dá tudo certo e ele consegue resgatar Amélia, que se encontrava presa em cativeiro. E não só isso, explorando mais a estranha empresa, ele também consegue salvar Rebeca, a filha do próprio açougueiro, que vinha servindo de cobaia para um bizarro experimento. Mr. Meat tentava transformar seres humanos em porcos. Mas o que aconteceu com Mr. Meat, o açougueiro maluco depois disso? Será que ele pagou na justiça por todos os crimes que ele cometeu? É o que nós pretendemos descobrir em Mr. Meat 2. O fim de Mr. Meat. Execução em uma prisão no Nebraska. Bom, aqui estamos. Então, como você está se sentindo, querida? Ah, eu não sei se eu me sinto feliz ou triste, na verdade. Rebeca, nós três vamos estar juntas hoje. Como você pode se sentir triste? Esse é o fim de um novo capítulo e o começo de outro em nossas vidas. Vamos lá, vamos enfrentar isso com uma família. Prisão de Nebraska. Olá, garotas. Rebeca? É você? Você cresceu muito. É. Muitos anos se passaram desde então. Mais ou menos oito anos já, né? O tempo voa. Você é o Anthony? Muito obrigado por ter salvado a minha filha. Eu nunca vou ser grato o suficiente. Ah, não se preocupe. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Ah, porque você é um caçador de recompensas, certo? Quem era aquela garota que você estava tentando resgatar? Ah, era a Amélia. Me conta. Me conta o que aconteceu com ela. Um, dois e três. Boa noite, senhoritas. Bebam isso aqui. Vai ajudá-las a passar por esse momento difícil. Ah, obrigada. Por nada. Muito bem. Está tudo pronto. Senhoras e senhores, entrem ordenadamente e fiquem em silêncio, por favor. O que fizemos para merecer isso? Encontre um túnel para fugir da prisão. Nossa, o Mr. Meat fugiu da cadeira elétrica. E olha para isso, velho. Todo mundo virou porco. A Michelle, a minha mãe Susan, o Dr. White, que ajudou a gente a voltar a ser ser humano normal no primeiro jogo. E até o Detetive Anthony, que a gente controla no primeiro jogo. Então, pelo visto, dessa vez... Então, dessa vez, a gente vai controlar a Rebeca, que é filha do Mr. Meat. E que ele usava como cobaia para transformar ser humano em porco. Como vocês viram na introdução, se passaram oito anos, o Mr. Meat foi preso. Ele estava prestes a ser executado pelos crimes que ele cometeu. Só que, provavelmente, esse açúcar aqui, ele tinha os ingredientes que o pai da Rebeca estava criando para transformar ser humano em porco. Aí, em geral, virou essa aberração aqui. Jesus amado. Olha para isso. Agora é porco para todo lado. Pelo menos o torresmo de barriga do churrascão está garantido. Parece que o nosso objetivo é conseguir fugir daqui. É sério? Deixar a rapaziada toda como porco? Ok. Isso não é problema meu. Para cá, parece a prisão. Mas eu preciso de um cartão de identificação de guarda para desbloquear essa porta. Opa, opa, opa. Que música de ação é essa? Ah, não me disse que o Mr. Meat está aqui. Mr. Meat, você está aí? Cadê o homem? Cadê o homem? Parece que está aqui não, hein? Uia, velho. Até o segurança virou porco, velho. Isso aqui não é mais uma prisão. Esse lugar virou um chiqueiro. Aqui tem a porta do segurança. Mas a loja está trancada. Aqui tem o quarto dos armários. Também está trancada. E aqui a gente tem o escritório. Vocês querem apostar a quanto que... Mas que porcaria de prisão é essa? Tu está trancado nessa pocilga? Esse povo não conhece chave, não? Caramba. Dá para abrir o banheiro? Pelo menos isso. Se você precisar dar uma cagadola, fica à vontade. Posso dar descarga na privada? Qual que é a necessidade disso? Do outro lado tem o banheiro feminino. A pergunta que não quer calar. Sim, eu também posso dar descarga no banheiro feminino. Pô, será que não tem nenhum item que pressa nesses banheiros? Ai, caramba. Nossa, velho. Que susto. Está uma porca de gravata sentada em cima da privada. Minha filha, você não é ser humano mais não. Você virou porca. Pode cagar onde é que você quiser. Jesus amado. Eu vou, ó. Deixa o bicho bizonho aí dentro. Dá o fora. Essa porta aqui dá para a sala de visitas. A gente pode pular para o outro lado. Jesus amado. A menina passou por esse caco de vidro? Está completamente maluca. Depois arruma um taio no braço. Eu quero ver. Peraí, peraí, peraí. Se a gente passou para o outro lado, isso significa que a gente está no lado dos presidiários agora. Tá não, porque a porta está trancada. Vamos descer essas escadas aqui. A gente chega no porão. Tem um closet. Provavelmente é para a gente se esconder do Mr. Meat. E tem um documento aqui em cima da mesa, hein? Relatório de rotina. Coisas estranhas têm acontecido no porão da prisão. Há frequentes quedas de energia e um forte cheiro de amônia. É preciso procurar em cada canto desses corredores. Parece que alguém está tramando algo por aqui. Ah, provavelmente eram os experimentos que o Mr. Meat vinha fazendo dentro da prisão para continuar esse projeto maluco dele de transformar o ser humano em porco. Ah, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Está vendo esse porco aqui comendo o resto de comida? Então, tem que vir aqui no pobre coitado. E meter o taser no tocinho. Aí ele vai desmaiar e eu consigo pegar o cartão dele de acesso para a prisão. Boa, rapaziada. Conseguimos o cartão de acesso para a prisão. Ô, minha nossa senhora. Mas essa é uma péssima ideia, viu? Vamos lá encontrar com a açougueira do Tinhoso, então. Aqui a gente tem... Uma maravilhosa porta trancada. Cadê o homem? Cadê o homem, galera? Aqui tem um armário para a gente poder se esconder. Devagar, devagar. Porque agora o bagulho começou de verdade. Ah, aqui é a sala de interrogatório, ó. Ai! Pô, mas você estava camperando, hein, filha da mãe? Pô, não deu tempo nem de molhar o bico. Pô, eu nem comecei o jogo direito. O homem já me sentou o sarrafo. Onde é que ele veio? Deve estar aqui, não deve? Nossa, mano, esse lugar é gigantesco. Ah, aqui, ó. É a salinha onde ele estava, galera. Foi aqui, ó, que ele foi quase eletrocutado. Calma, calma, calma. Cadê o homem? Cadê o homem? Está por aqui não, hein? Vamos continuar andando. Essa porta aqui abre, hein? Ah, é o banheiro. É outro banheiro. Deixa eu só ver uma parada, galera. Dá pra dar as cargas também. Sogueiro, você está aí? Quanto está custando a peça de picanha? Nossa, ela dá selas, galera. Será que essa aqui que era a cela do Mr. Mitch? O privado está funcionando. Todas as portas estão trancadas. Não, essas aqui estão abertas. Aparentemente não tem porcaria nenhuma. Opa! Debaixo do cartaz eu encontrei carta do prisioneiro. Olá, colega de prisão. Como diz a Bíblia em números 31 e 27. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Assim, faço bem a você e me redimo dos meus pecados. Sucure a minha caixa na sala dos pertences pessoais dos prisioneiros e voe para a liberdade, passarinho. Seu amigo, John Anglin. Opa! Eu acho que então se eu for atrás dos pertences dele, na sala de pertences, eu posso acabar encontrando o meu caminho de saída daqui, hein? Oxi! O porco me bateu! Eu não sabia, não! Ah, pelo amor de Deus! Ô, Mr. Mitchell ali, levanta! Sai daí! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! O homem ali, o homem estava ali, velho! Enquanto eu estava sendo atacado por porco! Odeo, fora daqui, mano. Você está doido? Desce, desce, desce! Some, meu filho! O homem ali, o homem está ali, o homem está ali! Então vamos para o outro lado, filho. Se bem que... Aos poucos, aos poucos! Mano, é porco prisioneiro. Você está doido? Nossa, você está no banheiro! Ele me viu, ele me viu. Nossa, sai, 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 sai! O homem estava dando a cagadola, gente! Para onde é que eu vou? Ah, não. Está tudo trancado. Esconde, esconde, esconde! Ele está aqui, ó. Ah, mentira! O homem aqui... O cara abre armário, caramba! Aí não! Para que serve esconderijo, então? Ah, onde é que eu vim parar agora? Tem um peso de papel nessa estante. E adivinha? Mas é claro que o peso de papel também é um porco. Será que a gente pode... Pode sim! E eu não vou pagar o conserto, não! Dentro desse quarto, tem um bilhete de aviso muito importante. Misturar esses dois produtos de limpeza pode causar corrosão de metal. Ok? Essa informação pode ser importante mais tarde. Mas por hora, lá vamos nós passar para o caco de vidro de novo. Essa menina vai arrumar uns taio na perna já, já. Pô, na moral, galera, eu achei muito... Deixa pra lá! Depois a gente conversa! Sai, 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 sai! Dá pra abrir essa porta? É claro que não! Preciso de uma chave. Ó o homem ali, galera! O homem ali, ó! Sai, 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 sai! Vaza, 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 vaza! Parece que o nosso próximo objetivo é descobrir qual é o plano de fuga da prisão. É lógico, né? Pra eu dar o fora daqui. Não, mentira! Ah, rapaziada... Eu acho que o Mr. Meat, enquanto me sequestrava... Ele acabou deixando pra trás... O brinquedinho dele. Eu peguei a espingarda do Mr. Meat. Agora a brincadeira vai começar a ficar boa. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó! Toma! Oxi! Ele continua a vir... Ah, mentira! Você tá me zoando! Essa porcaria era uma espingarda ou uma arma de brinquedo pra uma criança de 4 anos de idade? Extermite? Cadê você? Tô precisando fazer um experimento. Vê se eu consigo te transformar em empada e te encher de azeitona. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui! Toma! Toma! Mas que porcaria de arma é essa? Quer saber? Eu vou meter o taser nele. Vai, taser, taser! Você não vai na base da bala, vai na base do choque. Ah, mentira que ele vai acordar em 15 segundos. Pô, mas em 15 segundos só dá tempo de eu fugir. Falou, pedaço de sucata inútil! Será que aqui é onde é que tá aquele item que o prisioneiro falou que eu poderia escapar? Ó, tem um bilhete aqui. O prisioneiro, número 157, barra 91, é um sujeito altamente perigoso. Ele recebeu pena de prisão por tempo indeterminado a ser cumprido na zona de segurança máxima, enquanto espera pelo veredito referente aos seguintes crimes. Assassinato, sequestro, experimentos em humanos, fraudes e envenenamento. Nossa senhora! Mas esse açougueiro zerou o código penal? Tem uma caixa de pertences que a gente pode vasculhar na estante. Eu encontrei uma chave do galpão dentro da caixa. Ah, o galpão, galera. Talvez seja lá o item que a gente procura. Ah, eu acho que é aqui, galera. Abriu, abriu! Ok. Nem sinal do homem por enquanto. Vamos fechar essa porta. O que que tem de bom, hein? A gente pode tirar essa caixa, tira isso aqui. Ah, a gente tem que limpar o caminho. Tá, tira isso aqui, tira isso aqui, tira a porta. Nó, encontramos um túnel pra poder escapar. Escapamos da prisão? Mentira, a gente realmente vai escapar. É isso? Não acredito que eu finalmente posso sair desse lugar. Eu preciso encontrar ajuda. Ah, ó o atrasadão ali, ó. É, amigão. Lá dessa língua, seu nojento. E esse foi o primeiro, e eu acho que é o mais fácil tipo de zeramento que você pode conseguir no Mr. Meat 2. A Rebeca consegue fugir da prisão. Sou obrigado a ver essa cara bizonha desse calvo psicopata. Mas todos os outros personagens do jogo continuam tudo sendo tossinho. Parece que existem diferentes rumos que a gente pode pegar na história, e cada um deles vai dar um desfecho diferente pra ela. Mas tem um caminho que me chamou muita atenção, que é o resgate e fuga heróica em helicóptero. Jovem mulher local cura seus parentes com plano engenhoso. Que é exatamente o objetivo que a gente tá procurando no jogo. Encontre uma maneira de ajudar seus parentes transformados em porcos a escaparem de helicóptero. Rapaziada, vão deixar comigo. Cês não vão virar torresmo, não. Oi, Bama. Pelo amor de Deus, me prende, não. É só um jogo. Vamos pegar o cartão da prisão no pescoço dele. Boa! Passa o scanner na porta. Abre a porta. Nós estamos oficialmente lascados, tá? Como que a gente vai fazer agora? E aí, amigão, beleza? Quanto tempo... Ele... Não! Ele tá com a arma! Eu esqueci da arma, velho. Aposto que a arma na mão dele me dá dano. Agora, quando eu tô com a arma, faço cafuné no peito dele. Meu Deus do céu! Olha o tamanho da leitona que tá ali, bicho. Um leitão desse amamenta uma família de sete pessoas por um mês. Nosso objetivo agora é descobrir o helicóptero. Ó o homem ali, ó o homem ali, galera. Sai vazado. Lá, 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 lá. Ó, pedação de picanha na mão, amigão. Quer dividir, não? Vou varar de fome. Sai vazado, sai vazado, sai vazado. Ó, chegamos no topo. Abrimos a porta. Tem helicóptero aqui, não. Bom, tem um helicentro aqui. Eu acho que a gente concluiu o objetivo. Conte seu plano pra Andrew. Andrew? Quem diabos é Andrew? Dá pra gente subir aqui? Dá pra pular lá embaixo? Eu não sei se é uma boa ideia. Mas fui bem jegue agora, viu? Olha o que que eu encontrei dentro da sala que a gente vem parar, galera. Removedor de sangue. Ou seja, provavelmente é um daqueles produtos de limpeza que a gente viu no bilhete que corroía ferro. Eu acho que é uma boa a gente levar esse produto com a gente, hein? Nesse armário tem outro item. Desentupidor líquido. Ah, eu vou usar na maçaneta pra poder abrir a porta, galera. Vamos pegar o outro, joga na maçaneta e a porta vai ser corroída e a gente consegue abrir ela. Ué, você é muito maluco que arrebentar essa janela. Ah, esse que é o Andrew, é um policial. Oi, eu sou o Andrew. Eu sou o policial que ajudou a capturar o Mr. Meat há alguns anos atrás. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que há uma grande confusão por aqui. Eu acabo de ter uma ideia. Se pedimos ajuda pro rádio, com certeza virão nos salvar de helicóptero. É um grande veículo. Você, eu e várias outras pessoas poderiam escapar ao mesmo tempo. Como? Seus amigos e familiares são porcos? Bom, se você tiver certeza de que pode fazer com que volte a ser humanos, claro que eu ajudarei. Ainda assim, prisão é muito perigosa. Num dos finais do Mr. Meat, esse policial Andrew me ajuda a prender ele. Na época, eu não fiz esse final porque eu sou um jegue. Agora, a gente precisa roubar as chaves da prisão. Mas de quem que a gente vai roubar essas chaves? Quem tá ali? Olha quem tá ali, galera! Porca! Corre da porca! Meu Deus! Toma um choque! Vai virar torresmo! Ah, mano! Tava demorando você também, né? Ah, quer saber? Vem, 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 vem! Não! Pô, eu ativei o Taser primeiro. Sacanagem, viu? Agora foi show de bola. Dessa vez eu acerto, hein? Dessa vez eu acerto! Toma! Eu odeio esse jogo. Essa porta aqui tava aberta antes. Que que é esse rastro de ketchup? Que que é esse cara? Sai! Ai! Vixe! O homem agora tá meio torto, viu? Amigão! Você... Você quer que chamem a ambulância? É, eu não vou chamar a ambulância. Ah, eu consegui as benditas chaves da prisão, galera! Esse cara que apareceu agora pra atacar a gente é o doidão que serviu a bebida que transformou todo mundo em porco. Mas até é um desgracento mesmo, viu? Agora a gente tem que entrar na sala de vigilância. Onde de achos é isso? Mas que lugar agradável, viu? Dá licença aqui, rapidão, viu? Eu tô, tipo, pisoteando. Mas não é na maldade, não. Ah, é essa porta aqui que a gente abriu, galera. Aí aqui, ó, a gente consegue abrir as portas de segurança máxima da prisão. Nossa, agora o bagulho vai ficar louco, hein? Aqui dentro só tem os malucos dos malucos. Será que... Caramento tá em dia também. Essa porta aqui? O que uma mulher como você tá fazendo nessas portas da prisão? Por acaso você trabalha aqui? Tire-me daqui, rápido! Eu tenho uma coisa importante pra fazer. Entendo, você não tem as chaves. Olha, se você me fizer o favor, talvez eu consiga algo do seu interesse. O guarda aleijado roubou uma coisa muito importante. Siga ela de volta pra mim. Toma isso, vai ajudar. Sério? Esse é o presente que o cara me deu? Quem tá dentro dessa prisão é o Jack Sparrow? Mas peraí. Lembra daquela cela que tava aberta? A chave pro laboratório tá bem aqui. E eu preciso é dar a chave do laboratório como meu próximo item. Então eu vou ter que deixar o ganchão de pirata aqui por enquanto. Provavelmente esse laboratório fica no porão que a gente acabou de ir. Ih, o cara continuou tortaço aqui embaixo. Com licença, meu amigo. Com licença. Eu tô pisando no seu peito. Nossa senhora. Agora eu quebrei a costela do homem. Ah, eu destranquei essa porta, galera. Era aqui embaixo mesmo. Meu Deus do céu. Pra que que é essa caldeira gigante? Por esse painel aqui embaixo parece ser algum bagulho extremamente tecnológico. E eu tô começando a achar que vai ser nesse bacião que a gente vai transformar todos os porcos em seres humanos de novo. Jesus amado. Olha pra esses tonel. Bagulho é só sangue e gordura saturada. Eu acho que eu tô certo porque quando eu clico na caldeira aparece a mensagem você precisa da ajuda de alguém que saiba como preparar o antídoto. Lembra que no primeiro episódio a gente encontrou um cientista que conseguiu transformar a Rebeca Porco em Rebeca ser humano de novo? Esse era o Sr. White e é justamente ele que pode ajudar a fazer essa reversão de novo. O problema é que ele virou picanha suína. Eu conversei com ele e eu tenho três opções de resposta. E eu acho que a melhor resposta é Dr. White Encontrei o laboratório secreto onde aqueles Bud Marys nojentos foram produzidos. Ele fica escondido no porão. E ó, ele tá reconhecendo o antídoto. Sim, nós podemos produzir o antídoto mas eu não tenho a receita você pode me ajudar? Não se preocupe eu lhe darei cobertura pra chegarmos lá embaixo em segurança. Aí, deu certo, galera. Acho que agora ele vai me seguir, hein? Simbora, porquinho, simbora! Sei que você é um porco mas você não consegue correr um pouco mais que dois quilômetros por hora, não? Ah, não. Mentira! O Mr. Meat tá aqui! Corre, corre! Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Com licença, amigão. Eu vou ter que pisotear de novo. Ah, galera. O porco não consegue passar porque o idiota foi desmaiar na frente de... Eu não acredito nisso, velho! Não, é sério. Se o porco não conseguir passar eu vou ter que começar o jogo todo de novo. Pera, eu tive uma ideia. Eu abri essa porta pelo outro lado da prisão. Me segue aqui, amigão. Me segue aqui. A gente vai ter que dar a volta. Vamos, Torres! É pra hoje, amigão! Aê, conseguimos dar a volta, galera. Graças a Deus, rapaziada. Deu certo. Conseguimos trazer o porco até o laboratório. Meu Deus do céu. É um cientista porco escrevendo uma fórmula no quadro negro com giz de cera na boca. Eu acho que agora sim esse canal chegou no fundo do poço, viu? Que hora? Porque ele tá desenhando um tolete de fezes. De acordo com os desenhos dele eu vou precisar de algum produto químico vermelho, uma seringa e... Eu já falei. Fezes. Mas antes disso, parece que nosso próximo objetivo é conseguir o gancho. E a gente sabe onde é que tá o gancho. Ô, seu pangaré! Vai dar pra sair da frente? A gente tinha deixado o gancho aqui na prisão de segurança máxima, né? Boa! Pegamos ele. Rapaziada, se eu não me engano esse capanga do Mr. Meat ele deveria ter levantado alguns segundos depois que eu nocautei ele mas por algum motivo o homem não quer levantar não. Bom, o jogo claramente bugou e isso não é problema meu. Ah, galera! Essa porta aqui, ó tinha um buraco. Dá pra enfiar o gancho aqui, não é? Eu vou usar o gancho pra poder abrir a porta por dentro. Sabia, velho! Por que que tem um quarto assim dentro de uma prisão? Olha aí, galera! Tem violão, fita cassete, a parede toda rosinha. Tem até uma caixa de donut dentro desse quarto. Pô, que mora aqui dentro tá com a vida melhor que a minha. Ah, tem um livro aqui em cima da mesa, galera. Que belo dia! Hoje o Mr. Meat e eu vamos colocar nosso plano Bloody Mary Latino em ação. Todo mundo vai virar porco. Já está todo mundo lá dentro. Eles merecem isso. Ha, 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 ha! Mr. Meat é o único que me trata bem e ele é um prisioneiro. Além disso, ele é alto e forte. Quero recomeçar a vida. Quero ser alguém importante. Ah, rapaziada! Esse aqui é o quarto do guarda da prisão que entregou a bebida que transformou todo mundo em porco. É, meu amigão, você tá pagadaço agora. É isso mesmo, rapaziada. É o quarto dele. Olha as garras que aparecem na mão dele no início do jogo. O abobado tá achando que é um Robocop. O primeiro ingrediente que a gente vai ter que conseguir pelo visto é a poção vermelha. E pra isso eu preciso encontrar um puxador do armário que tá faltando. E aparentemente não tem nenhum puxador dentro desse quarto. Então vamos dar um fora daqui. Nó, rapaziada! Olha o que eu encontrei dentro da sala de cirurgia. É uma caixa cheia de seringa. Seringa é um dos ingredientes que a gente precisa pra poder fazer a poção. Então já vamos aproveitar e trazer aqui pro porcão, fi. Você toma cuidado pra não cair dentro, viu? Mas olha aí, rapaziada. Ele já começou a trabalhar na poção. Vamos deixar a seringa aqui por enquanto. E atrás está o puxador que eu não faço a menor ideia onde é que fica. Ah, tá aqui, galera. Puxador do armário. Eu acho legal que ele tá no meio de uma estante gigantesca de pão. O quê? Eu falei que ele tava falado de fome? Pior que eu acho que eu sei onde é que eu tenho que botar essa maçaneta. Aqui no porão, se eu não me engano, tem esse armário aqui que ele tá precisando da maçaneta, tá vendo? E aí a gente conseguiu um kit de costura. Ah, eu sei pra que serve. Lembra do quarto do capanga do Mr. Meat? A única coisa que dava pra gente verificar no quarto mesmo era esse ursinho de pelúcia. Só que ele tá todo rasgado, então o kit de costura provavelmente é pra ele. Aí a gente vai costurar ele. Ah, era isso que o Jack Sparrow queria, velho. Lembra que ele falou que ele tava precisando de uma parada? Quem diria que um cara que tem um gancho pirata no lugar da mão queria um ursinho de pelúcia fofinho? Eu que não vou julgar. Ah, ó quem tá ali, ó quem tá ali, ó. Será que ele consegue entrar nessa parte da prisão? Ele consegue entrar. Dá o fora, dá o fora. Tava demorando, o homem tava sumido, rapaziada, o homem tava sumido. Então, prisioneiro que é psicopata o suficiente pra tá na prisão de segurança máxima. Tá aqui seu ursinho de pelúcia. Ah, obrigado. Eu procurei isso daqui por toda parte. Coisinha linda, coisinha fofinha. Tome isso, garoto. Eu roubei do Mr. Meat. Eu tenho certeza que vai ser útil pra você. Ah, deu bom demais, galera. Conseguimos a poção vermelha. Ou seja, a gente tem a poção vermelha, a gente tem a seringa, agora só falta o toletão. Vamos voltar pro laboratório. Aí a gente despeja o líquido vermelho no caldeirão. E ele fica vermelho, obviamente. O nosso próximo objetivo agora é encontrar o cartão de acesso pra biblioteca. Onde eu vou encontrar isso? Eu não faço a menor ideia. Aqui, ó. Mentira que eu já encontrei. Cartão da biblioteca. Isso foi fácil, hein. Eu nem sabia que prisioneiro gostava de ler livro. A única coisa que a gente tem aqui é esse livro, esse livro e esse livro infantil aqui. Só que deu pra perceber que em cada um desses livros tem uma letra grandona começando um capítulo e tem um desenho junto. Então, no caso, esse livro é um B com uma espada. Aqui a gente tem um C com um menino com guarda-chuva. Um L com um menino com balas. Eu não sei se isso é algum tipo de código, mas também eu não faço a menor ideia que eu tenho que fazer. Outra porta aqui eu não fazia a menor ideia que dava pra abrir, galera. Essa aqui, ó. É da... Tem a pop, coitada, a secretária virou porca. Ah, olha o que tem aqui, galera. Temos um memorando. É um papel com uma sequência de desenhos. Lembra que eu falei que cada página tinha uma letra grande associada a um desenho? A gente precisa de um castelo, uma ave, uma bala e um livro. É a sequência de letras pra poder abrir alguma coisa. Ah, eu já sei qual que é essa coisa. Provavelmente essa porta aqui dá pro diretor da prisão, só que ela tem uma sequência de letras. Então, vamos voltar pra biblioteca decifrar o código por esses livros aqui. Primeiramente, vamos caçar esse castelo. Achei! A gente vê uma torre e a letra do texto é A. Ou seja, a primeira letra é A. O próximo é uma ave. Já achei também. De novo, a gente tem uma ave associada a letra A. O doce, a gente tinha visto nessa página que a letra é. E agora falta só um livro. Não tá nesse aqui. Vamos investigar esse. Nessa página a gente tem um livro com a letra D. Então, é A. A. É D. Vamos voltar pra sala da secretária e vamos tentar. A. A. É D. Abriu a porta? Abriu. Galera, deu certo. É, amigão. Nem você escapou, né, meu parceiro? Nossa senhora, dentro da sala do diretor da prisão do nada tem uma cela de cavalo. Eu achando que o senhor ter virado o povo foi a coisa mais estranha que aconteceu com você, hein? Vamos dar uma vasculhada num... Ô, amigão, tô tentando vasculhar seu escritório aqui. Dá pra parar de me empurrar? Não, não me diz que eu vou ter que... Eu peguei a cela. O que eu vou fazer com essa cela, velho? Nó, eu acho que eu não vou poder avançar no jogo, rapaziada. Lembra que eu falei pra vocês que tá rolando um bug? Que todo personagem que eu desmaio deveria acordar alguns segundos depois ele simplesmente não acorda? Pois é, essa cela teria que vir no porcão aqui. Só que eu não sei se ele vai levantar. Aí, eu coloquei a cela nele. Ah, não deu certo! Faça o porco comer todos os vegetais das caixas antes que o tempo acabe? Como é que eu faço isso? Ah, eu tenho que virar ele, ó. O que ele tem que comer? Eu não tô vendo nada. O que eu tô controlando um porco, gente? Ah, tem que acertar as caixas. Beleza, entendi. Tá a caixa aqui. Meu Deus, que coisa bizonha. A caixa aqui. Nossa, para, porco! Vai devagar! Calma, porco! Calma! O porco tá fora de controle, gente! Ó, tem uma caixa aqui. Ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo! Não, por uma caixa a gente não conseguiu. Ó, vamos tentar de novo. E é engraçado que depois que a gente falha, o porcão continua apagado. Rapaziada, o que que acontece se eu pegar o taser? Todo mundo que cai não levanta. Será que... Não, não é possível. A mensagem falou que ele vai se levantar daqui 15 segundos. Então eu vou vir aqui pra trás e vou ficar esperando. Psicopata Calvão, passou os 15 minutos. Na verdade, já passou mais de 2 minutos e eu saí até agora um le... Calvão, você vai levantar? Moral, levanta aí, senão não tem jogo. É, eu acho que o Calvão não vai levantar. Rapaziada, eu juro que eu não sei o que tá acontecendo. Todo mundo que eu derrubo nesse jogo não levanta mais. Ou seja, se todos os meus inimigos estão desmaiados, eu não tenho ninguém pra me matar mais. Eu posso andar pela prisão numa boa, zerar o jogo sem qualquer risco de morrer? Não, mentira, mentira. Como assim, mano? Eu juro que eu não sei o que tá acontecendo. Porcão, larga de preguiça, vambora. Falta só mais uma, só mais uma. E 9, foi. Nossa senhora, e o porco apagou de novo. Ah, o pobre coitado comeu tanto. Ele mandou um donut de sabor fezes no chão. Falou que eu vou vomitar. Olha pra isso, galera. Tá todo mundo apagado. Como assim, mano? Como assim? Eu posso andar na prisão numa boa? Não tem mais nenhum bicho pra me pegar. ou tem, ou tem. Do nada, esse cara acordou? Como assim, velho? Não entendi, foi nada, viu? Tudo bem, a gente dá a volta aqui, um cocô fedido nas mãos, e aí a gente vem pra dentro do laboratório. Nós temos os três ingredientes. Ô, porcão, é sério que eu vou ter que tacar o toletão aí dentro? Mas que bagulho nojento, viu? Lá vai então, ó. A poção está pronta. Encontre uma maneira de fazer com que seus parentes familiares tomem a poção. A gente sabe muito bem, né, galera? Aí a gente enche a seringa de antídoto. Agora é só levar pra minha família? É só a gente aplicar a seringa agora? Vamos colocar no Anthony. Eita. Ok, ele tá voltando a ser ser humano? Ele tá bem porco pra mim ainda. Vamos colocar na Amélia. Vai dar pra sair da frente, Michele? Michele, fica parada, Michele. Michele, para. Nossa, mas essa Michele é muito chata, mano. Tá com fogo no rabo. Bom, vamos aplicar na Susan, que pelo menos ela tá paradona. Falta só a Michele, falta só. Michele, na moral, velho, você tá me irritando. Eu não consegui colocar nela. Fica parada, Michele. Obrigado, Michele. Pronto. É questão de tempo até todo mundo voltar a ser ser humano de novo. Agora chegou a hora da gente dar o ford aqui. Chamar um helicóptero de resgate. Esse aqui, galera, eu chamo. É aqui que a gente vai chamar o helicóptero? Eu não sei não, porque a afiação do painel de controle tá toda arregaçada. A comunicação não vai funcionar, né? O sistema de comunicação foram sabotados. Está faltando um cabo. Ah, pelo amor de Deus. Onde é que eu vou arrumar um cabo agora? Ô, porcão, você viu onde é que tá o cabo? É grosso também, viu? Ah, chama o cabo. Eu sou picanho. Você quer que eu chame a ambulância? Eu vou chamar não. Vamos colocar o cabo no painel. Beleza, galera, agora a gente vai conseguir se comunicar e chamar um helicóptero. Uma rebelião? Poucos mutantes assassinos? Não se preocupe. Nós resgataremos vocês o mais rápido possível. Reúna todos no telhado. Chegou a hora da corrida final, rapaziada. É só reunir todo mundo no telhado da prisão que o helicóptero vai salvar a gente. Rapaziada, chegou a hora. Vamos mudar o fora daqui. Acho que eles não querem dar o fora daqui não, viu? Mure o chapéu extraordinário. Chapéu extraordinário? Que mané chapéu extraordinário? Por acaso é esse aqui? Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Vaza, vaza. Vai rolar, vai rolar, vai rolar de costa. Choque! Será que ele vai ficar apagado pra sempre de novo, galera? Nossa, mas que posição ruim que você arrumou pra desmaiar, amigão? Será que o chapéu tá dentro desse quarto? Não, também não tá aqui dentro. E você fica aí deitado. Essa porta não tava aberta antes. Olha o que eu encontrei aqui. O chapéu extraordinário, o chapéu mais ridículo que eu já vi na minha vida. Beleza, pegamos o chapéu e eu tenho que dar o chapéu pro policial Andrew. É, rapaziada, ele não vai levantar. Já se passaram 15 segundos e ele não levantou. Ai, que bug maluco é esse? Ó o Mr. Meat apagadão ali do outro lado da janela, galera. Se lascou, meu irmão. Toma aí, Andrew. Nossa, ele botou o chapéu de boiadeiro na cabeça. Esse chapéu é especial. Eu posso sentir a força dele. É o poder do corno, né, amigão? Meu Deus, que cena foi essa? Tá, como vocês viram, a gente só precisa fazer mais uma última coisa, que encontrar o pessoal no topo da prisão. É só a gente subir essas escadas, chegar no topo do prédio e vambora, meu parceiro. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Excelente, Rebeca, você conseguiu? Ah, tá todo mundo voltando ao normal, que da hora. Ai, Rebeca, minha filha, ela é uma heroína. Obrigada, irmã. Nunca duvidei que salvaria todos nós. Ah, chegou o helicóptero, galera. Vamos dar o fora daqui, fi. Venham, venham. Entrem no helicóptero, rápido. Tudo acabou. Esse é o último esforço. Aê, deu o bom, galera. Vamos dar o fora daqui, por favor. Vocês saíram muito bem. São corajosos de verdade. Especialmente você. adeus, adeus, Ah, a Rebeca levou com ela um antídoto. Ou seja, se algum dia o Mr. Meade inventar de fazer essa transformação de novo, ela pode mandar... Mr. Meade, a Rebeca é uma garota muito esperta. Além de ter escapado ilesa da prisão, ainda transformou seus amigos em humanos outra vez. Sim, ela é uma garota muito esperta. Lembra o pai dela nesse quesito. Bom, o que vamos fazer agora? Os reforços não vão demorar muito pra chegar. O de sempre, encaixotar nossas coisas, levar os negócios pra um lugar onde o sabor de uma boa carne de porco seja apreciada. Vocês não estavam apagadão, caramba? Achei isso roubado, hein? Mas como eu dizia antes, sem ter rompido por esses dois energúmenos, como vocês viram, a Rebeca consegue fugir com uma amostra do antídoto. Ou seja, se ela entregar isso pra uma empresa de farmacêuticos, se o Mr. Meade inventar de transformar pessoas em porcos novamente, eles vão ter o antídoto pra poder fazer tudo voltar ao normal. Mas agora sim, a gente conseguiu um final muito mais completo de Mr. Meade 2. O jogo acabou ficando muito mais fácil do que ele deveria ser, por causa desse bug. Eu usava o taser nos personagens, eles deveriam voltar à vida em 15 segundos, mas eles simplesmente não voltavam como vocês viram. Não foi só esse bug que eu tive durante o jogo. No início dele, quando eu precisava pegar o cartão que dava acesso à prisão, na primeira vez eu simplesmente não consegui pegar o cartão do porco, então o jogo contava com outro bugzinho. Quem diria que eu encontrei um bug que me ajudava completamente nesse jogo? Mas esse foi o Mr. Meade 2. Eu acho que ele foi uma grande melhoria em relação ao primeiro. gostei de verdade. E eu espero muito que a gente possa eventualmente ter o Mr. Meade 3, pra ver se o Sr. Picanha vai dar algum jeito de criar uma nova transformação, porque a Rebeca tem um antídoto. Enfim, esse foi o Mr. Meade 2. Eu espero que apesar do bug, vocês tenham gostado da experiência. Agora, se dá licença, eu vou ali, porque eu tenho um porco pra pilotar. Tchau pra vocês, rapaziada. Hi-ha! Vambora, porcão!